Olá meninas e meninos, estamos aqui hoje na mesma roupa que nós estamos gravando um vídeo assim numa sequência aqui. Sempre, sempre faz isso né. E hoje eu vim trazer uma mega master dica pra vocês, que essa dica vem direto da fonte de uma pessoa que trabalha com carrinho na rua vendendo frango a passarinho frito em porções. E ele falou que o segredinho para tirar aquele cheiro fedido, forte, fedorento do frango, aquela gosminha também, que fica aquela gosminha, sabe? E tem a dica de deixar o vinagre com água, tem a dica de se lavar com vinagre, tem vários. Gente, eu já fiz, só que não tira o cheiro que nem essa dica dele. É maravilhosa essa dica, gente. Então, eu falei assim, eu não acredito. E a água tem um segredinho, não é água fria, qualquer coisa não. Tem uma dica aí pra vocês, vocês vão ver. E é mega master. Eu fiz ontem que eu fiz um franguinho engrelhado pra gente. Eu falei, eu vou fazer o teste, se der certo, porque eu testo as receitas antes pra trazer pra vocês. Lógico, pra gente não dar falha, né gente? E realmente é maravilhosa. E assim, eu espero que vocês gostem, né? E aí esse rapaz aí também compartilhou com a gente, né? Foi. Que é essa dica de fritar e ter esse processo todo aí. Ah, gente, uma coisa que ele falou, pra quem não sabe, até comentei ali no vídeo, que você que trabalha com frango passarinho, ou você tem boteco, ou você quer fazer um frango passarinho igual de boteco, o segredo é você não tirar a pele. Porque a pele do frango, ele deixa aquela suculência, aquela maciez. Então, se você não gosta da pele, na hora de comer você tira. Mas frita com a pele. Porque esse é o segredinho daquele passarinho suculento, macio, molhadinho, tá? Então, tá isso. É um lápis pra pôr na mão. Bora lá. Gente, vamos na nossa dica então agora pra vocês. Sabe aquele cheirinho de frango que muita gente não gosta, porque às vezes pega na comida mesmo. Deixa eu desligar minha água. Porque eu não quero ela muito quente. Eu vou dar uma dica pra vocês hoje, que é o quê? Tirar aquele cheiro do frango. Tirar aquela gosminha que fica no frango, porque fica aquela gosminha. Gente, essa dica é muito legal. Eu vi um rapaz, ele trabalha com esses frangos. Como que chamam esses carrinhos que vêm de frango frito? Tipo em... Ixi, eu não sei o nome disso. É tipo carrinho de frango, sabe? Que vende em rua. E o pessoal faz isso pra fazer aquele frango a passarinho frito. Mas dá pra fazer, gente, com qualquer parte do frango. Frango inteiro. Frango inteiro, coxa, peito, coxinha da asa, asinha, meia asa, enfim. Eu tô fazendo isso até com carne de porco. Só carne vermelha aqui não. Mas carne de porco e frango eu faço esse processo, tá? E realmente, gente, tira aquele cheiro fedido. Porque o frango tem aquele cheirinho. Não é cheiroso, né? E tira aquele cheiro, né? Tira aquela gosma. E você pode deixar com a pele normal, tá? Que nem você vai fazer um frango a passarinho. O gostoso dele é a pele. Que é a pele que dá suculência no frango. Mesmo que depois, na hora de comer, você tire. Mas o frango a passarinho legal é conservar a pele pra deixar aquela crocância. Quem não sabia disso, tá sabendo. Então, aqui eu tenho, gente, peito de frango. Porque eu vou fazer uma sopa amanhã. Eu já vou deixar ele aqui, bem se dizer, limpinho, higienizado. Pra mim poder só amanhã picar ele e usar na minha sopa tranquilamente, tá legal? Vamos colocar água até cobrir ele. A água, gente, ela é quente. Mas ela não é fervendo, tá? E não se preocupe. Não vai chegar ao ponto de cozinhar o seu frango. Não acontece isso. E vinagre. Pode ser vinagre com limão. Pode ser só limão. Pode ser só vinagre. Então, vamos lá. Tem várias dicas, né, gente? Eu já fiz daquela de lavar. Deixar de molho no vinagre. Só que não tira totalmente aquele cheiro. E quando eu vi essa dica do moço, eu achei muito legal. Então, como que é? A gente vai colocar água aqui. Água quente, mas não fervendo, tá? Ó, vamos cobrir. Ó, cobrir eles. Aí eu vou colocar vinagre. Mais ou menos como se fosse o suco de um limão. Umas três, quatro colheres de vinagre. E vamos deixar aqui nessa água, gente. Bem se dizer, de dez a quinze minutos, tá? Deixa eu pôr mais um pouquinho de água, porque ele ainda tem... E vocês vão ver que vai começar a soltar a gordurinha do frango. Vai começar... Eu não sei se agora vocês vão ver, porque tá de noite. Mas na hora que fica o tempo aqui esperado, que é uns dez, quinze minutinhos. Ó. E a água, tá vendo? Eu tô pôndo na minha mão. É quente, mas é aquele quente suportável. Não é aquele quente de ferver, tá legal? Aí vocês vão deixar aí, dependendo da quantidade do frango, de dez a quinze minutinhos. Eu vou deixar uns dez minutinhos, porque não tem tanto. Tem, acho que, setecentas gramas só de peito aqui. E depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês. E, gente, eu fiz essa dica. Foi ontem, né? Ontem. Ontem eu fiz o frango, eu falei, eu vou testar. Vamos ver se for bom, aí eu trago aqui pra vocês, dando essa dica. E, realmente, não fica com aquele cheiro fedido. Sai aquela gosma, é de cachorro. Isso daí é do cara que trabalha com frango frito no carrinho de rua. Muito legal. Então, eu vou esperar agora e daqui a pouquinho eu venho. Gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver a gordurinha. Tá vendo aqui, ó? Tá cheio de gordurinha. Lógico que não vai ter tanta gordurinha, porque é um peito de frango sem pele. Né? Mas, olha aqui, ó. Aqui deu pra ver. Olha só que legal. Não, peraí. Sobe um pouquinho. Ó. Olha a gordurinha que tá ali. Tá vendo? Sobe. Toda aquela gordurinha. Aquela gosma sai do frango. Olha só isso. Ó. E a água chega a mudar de cor. Aqui, no meu caso, não vai mudar tanto de cor. Não vai ter tanta gordura. Por quê, gente? Ele não tem pele. Mas, olha que é a gordura que subiu na água. Tá vendo? Agora, o que eu vou fazer? Pode seguir aí. Pode. Ó, eu vou colocar aqui. O Yama vai ter que segurar. Peraí, gente. Eu tô chegando. Câmera. Cheguei. Deixa eu fazer. Escorri aquela água. Eu vou lavar meu pote aqui, porque eu vou colocar ele de volta aqui, porque eu vou usar só amanhã pra fazer minha sopa. Amanhã acho que eu vou gravar um vlog pra vocês da sopa. Não sei quando esse vídeo vai, mas vai primeiro que a sopa. Ó, lava bem pra tirar agora. Uhum. Olha como muda já a aparência. Tá vendo? Fica um rosinha bonito. Não fica aquela gosma nojenta, ó. Você não tá espirando na cama. Não, muito não. Ó. E pronto, gente. Uhum. Acabou a dica, gente. Aí eu vou colocar de volta aqui na minha tigela. Olha só. Acho que eu vou ter que voltar pra lá, né? Que lá fica melhor a luz. Ó. Ele fica clarinho. Isso. Vou virar o poinho já, já. Ó. Tá vendo? Vou virar o poinho pra despedir, porque... É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Exatamente. E que... Vai ficar valiosíssimo, hein, gente? Você come um monte de franguinho. Fica bom, né? É muito bom. Muito bom mesmo. Tira aquele cheirinho. Se vocês... Ó. Minha mão não tá fedendo frango. Não, não tá. Nem um pouquinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou... Não esquece do nosso joinha. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha o vídeo com suas amigas. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.